A palavra do presidente para tentar alguma negociação, só por isso. É mais saudável, não é? Não. Para não ter... Presidente, eu naturalmente estou de acordo, porque nem me coloco aqui como sendo oposição. Entendi. Aqui não é oposição. Aliás, eu não teria mais coragem de me opor ao senador Flávio Bolsonaro. Muito bem. Já quase que brigamos o suficiente lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Muito bem. Você sabe que o Paulo Ramos já teve o voto do presidente Bolsonaro para prefeito do Rio. Agora já nos entendemos. Se a gente ficar velho, fica contador de história. Paulo, estamos iniciando com alegria. Há muitos anos atrás, eu visitei uma fazenda lá no Espírito Santo, em Carangola. e chega lá na fazenda, dois cachorros amarrados, um no outro, uma cordinha. Aí eu fiquei curioso, falei, mas por que esses cachorros estão amarrados? Aí a mulher falou, eles brigavam muito, eu amarrei um no outro, agora eles... Então nós ficamos amarrados lá 16 anos. Então nós... Eu fiquei 20, mas ele ficou 16, fiquei um pouquinho mais. De qualquer maneira, não é. É uma visão para contribuir. E também, obviamente, e eu sei, e digo isso, não é, Paul. E eu sei que o senador Flávio Bolsonaro é sensível a isso. Uma preocupação com os servidores. Nós não podemos criar um novo. E eu sei disso. Nós não podemos ter a preocupação com a solução de um problema sem olhar para as pessoas. E é essa a razão das emendas. Houve uma proposição que eu vi como intermediária, mas que pelo menos cria um canal para que os servidores não fiquem na rua da amargura em função de uma mudança que tem a sua razão de ser. E eu digo isso, que aí eu sou o contrário, que é a visão privatista. O objetivo é a privatização dos aeroportos e, portanto, caminha para a extinção da infra-aero. A parte ligada, vamos dizer, à defesa nacional, essa parte, preocupação da aeronáutica, foi extraída exatamente para impedir, pelo menos, que o nosso espaço aéreo não tenha o devido controle. E eu compreendo isso. Mas criar essa possibilidade de resguardar... E é uma transição, porque fica também em extinção. Então, eu só gostaria, porque todos nós somos presos aos horários. Terça-feira, nove horas, me sacrifica. Não, mas eu também moro em Belo Horizonte e vou estar aqui. Não, mas eu virei. Vai me sacrificar, mas eu me... Até porque a V. Exª foi hábil em suspender a reunião. Eu nem... Não há nada desse assodamento, né? Vamos aguardar, tem solicitação de servidores e tudo. Então, vai mexer com pessoas. Então, vamos ter essa sensibilidade. Então, aqui não é oposição. E manter suspensa até terça-feira, às nove da manhã. Não, não. Está bem? Eu sou contra a privatização. Isso, sou. Eu sou contra a privatização nos aeroportos. Mas, temos uma compreensão da correlação de forças. Mas, ao mesmo tempo, a sensibilidade de V. Exª também, do senador Flávio Bolsonaro, em homenagem aos servidores. Obrigado. Muito obrigado, d. Paulo Ramos. Então, eu agradeço a presença de todos aqui. E não será aberta a sessão. Fica adiado para nove horas da manhã, do dia 16, terça-feira. Você está criando condições para votar, eu sei. Mantenha o coro? Eu estou compreendendo, hein? Não pensei. Obrigado. 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 Obrigado.